Você falou que foi brasileira, campeã brasileira no Gui, né? E essa nova onda do Nogui aí, que tá trazendo novas oportunidades aí mundiais. O que vocês têm pra falar sobre isso? Eu ganhei o Nogui, foi de faixa azul, assim, adulto. Mas não tinha, eu acho, essa revolução do Nogui. As pessoas treinavam sem kimono, e jiu-jitsu sem kimono, e aquilo fazia você ir pro brasileiro e pro sul americano. Hoje, se você fizer isso. E somente na faixa preta, não vai passar da primeira luta. Rio Huck. Exatamente. Tipo assim, acho que os caras lá de fora, eles viram esse meio do jiu-jitsu como uma forma deles ganharem, e eles estão chegando perto dos brasileiros, estão ganhando muito mais até do que os brasileiros. E aí, eles estão fazendo isso valer dinheiro, né? E aí, hoje em dia, o Nogui tá dando muito mais grana, assim, do que o de kimono. E nessa deles venderem que, ah, o sem kimono, a luta é mais pra frente, não sei o que, não sei o que lá. Assim, eu acho que é pra frente, mas o jiu-jitsu sem kimono também, pode ser muito, muito pra frente. Eu também acho isso. Eu acho que eles acharam uma maneira de... O americano tá... O americano, ele faz isso. O Gordon também, ele foi assim, a carta na manga que a América precisava, né? Ele revolucionou, ele cresceu, mas ele jogou o jiu-jitsu sem kimono lá em cima. Ele vendeu, né? Ele vendeu hoje. E assim, na opinião de vocês, a gente faz jiu-jitsu, esporte oriental, tem aquela parada do respeito. E assim, essa nova era não traz muito isso. Vocês que são a nova era do jiu-jitsu, o que vocês acham sobre isso? É marido, trash talk? Vocês gostam de tá falando, ah, realmente, como é que é a visão de vocês sobre isso? Cara, eu não gosto dessa parada de tá arrumando briga só pra vender. Eu gosto de vender o meu jiu-jitsu. A minha vitrina é meu jiu-jitsu, eu vou mostrar o meu trabalho. Você luta, né? E é luta. Mas eu não gosto de ter que ofender uma pessoa pra galera mídia verde. Não, essa aqui vai ser uma briga boa. Não, pô, mostra uma luta minha, uma luta da pessoa. Esse aqui, pô, esse aqui acho que vai ser uma luta boa. Vai casar o jogo e vai ser uma luta maneira de assistir. Mas não porque fulano falou do Laerte e aí falou com a Maria, então vai dar treta, vai vender. Eu não curto essa parada, não. Também. Tem gente que não julga, não. Não julga, mas... Pode julgar, pode julgar. Aqui é pra gente falar mesmo. Essa vibe do Trust Talk, realmente, assim... É você vender uma pessoa que... Às vezes você nem é, né? Exatamente. Vender uma coisa que... Tem que manter essa imagem de... Às vezes é uma pessoa escrota pra poder continuar na mídia e vender. Eu prefiro ser o mesmo e vender o meu próprio jiu-jitsu. O Mika e o Tainan é uma luta que todo mundo quer ver, que vai dar uma grana. E não tem isso. E eles não fazem... Não precisa, né? Eu também acho que não, cara. Eu sou contra, eu não gosto, assim. Não acho maneiro. E o Ricardo Arona falou essa parada, né? Que é maneiro pra vender, tá dando possibilidade pra outros atletas. Porque o jiu-jitsu, assim, sei lá, de 5, 10 anos pra cá, tá crescendo num nível absurdo. Mas ao mesmo tempo a gente perde muitos valores que, ao meu ver, são essenciais, assim, na arte marcial, né? O respeito, a disciplina. A gente pratica a arte marcial mais praticada do Brasil. Não sei se vocês sabem dessa informação aí. Eu não sabia, não. Agora tá sendo mesmo. É, o brasileiro jiu-jitsu. Mas, obviamente, quando dizia assim, faz o quê? Jiu-jitsu. A galera fazia jiu-jitsu. Fica se agarrando. Aí, não. Não é judô, não. É parecido, mas dá continuidade no chão, é diferente. Hoje em dia eu faço assim. Ah, faço jiu-jitsu. Ah, galera, é legal. Jiu-jitsu é massa. Tipo... Você entrar no Uber de kimono, às vezes te reconhece e tu fica assim. A galera, tipo... Ah, judô. Todo mundo faz. Hoje em dia, realmente, tá crescendo. Tomando uma proporção muito... Isso é bom pra gente também. Ah, com certeza.